Fala galera, beleza? Antes de vocês começarem a ver esse vídeo aí, por favor, não deixem de se inscrever no canal para poder concorrer à promoção RDTV 10K. São vários prêmios aí que estão condicionados a gente chegar a 10 mil inscritos no canal até o fim do ano. E é isso, não deixem de se inscrever e muito obrigado aí. Agora curta o seu vídeo aí, tenho certeza que vai ser foda. Abraço! Fala galera, beleza? Sou o Dias, bem-vindos a mais um vídeo da Romance.TV. Hoje estou aqui falando de Boku no Hero Academia, capítulo aí dessa semana. E cara, porra, não tenho palavras para descrever. Quanto eu achei esse capítulo absolutamente fantástico, fantástico pra caralho. Porque eu não esperava um capítulo centrado em um restolho da aliança dos vilões. Eu nem lembro dele no ataque lá do acampamento das crianças. Eu não lembro mesmo. Quer dizer, eu lembro dele mascarado daquele jeito, mas não lembro se ele fez alguma coisa relevante. De qualquer forma, eu fiquei, tipo, extasiado com esse capítulo porque acho que eu já falei isso algumas vezes quando eu falava de Naruto esporadicamente e principalmente sobre a psicologia do Kagebun Shin, do Kagebun Shin no Jutsu. Dos clones do Naruto na criação do Boruto e na vida dele em geral. Porque eu não concordo com a visão que o Boruto tem de que não é o pai dele. Porque é o pai dele. O mangá já mostrou isso várias vezes, que os clones não eram só o Naruto. Eles só são, tipo, o que o clone faz e aprende-se. Quando ele soma, o Naruto aprende. Ele é o Naruto separado do Naruto. E eu sempre achei muito incrível ter esse tipo de poder. Se eu pudesse escolher qual poder você vai ter agora, eu escolheria esse. Porque, tipo, eu gosto de ser multitarefa e o que me incomoda... Nem sei do que eu tava falando essa caralha. É... do poder do cara. E eu sempre quis ter esse poder. Porque eu sou multitarefa e eu me incomodo. Tipo, ah, tem que fazer isso agora. Aí tem que fazer tal coisa. Se eu pudesse ser vários eus e fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tipo, eu vou no mercado, ou um traduz, outro grava vídeo, o outro ajuda na gravação do vídeo, o outro arruma a casa, o outro sai, vai andar, o outro vai no cinema. Porra! Ia ser muito, 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 muito foda. Só que eu sempre cheguei numa conclusão diferente da que o Rory Coste chegou aí no capítulo. Tipo, eu e eu, nós teríamos uma harmonia entre a gente, entendeu? Além do jeito que eu queria, nunca haveria uma confusão de quem é o original. Mas aí, com esse cara, que eu nem lembro se falou o nome do capítulo, foi sensacional essa coisa do tipo, eu subjulguei os outros e eu mesmo lutei contra mim. E aí a gente ficou se matando e discutindo por duas semanas. Isso foi completamente insano e sensacional pra caralho. Não acho que isso aconteceria no meu cenário, mas talvez aconteceria. Então você vê que a fragmentação da psique desse cara, que já não devia ser muito estável, e agora ele se fragmenta literalmente. Tanto que o começo do capítulo você vê é ele, pensando em algumas coisas, e tem uma voz malvada também. Puta que pariu obra! Caralho! E aí tem uma psique malvada também, que fica lá discutindo com ele dentro da cabeça dele, e ele tem medo de se fragmentar de novo, e ele se fecha naquilo ali pra manter o eu dele contido, né? Tipo, e tem todo aquele dilema do quem eu sou, não sei o quê. Achei esse capítulo sensacional, dava pra sentar, ler ele várias vezes, em japonês principalmente, pegar umas nuances aí, e escrever sobre ele. Eu achei sensacional demais por conta disso. A violência que teve no capítulo também foi meio extrema, que o Dabi incinerou os caras, e depois aparece um deles com a cara derretida num pneu, não sei se é o poder de algum dos outros caras, e os malucos estão botando pra fuder mesmo. Gostei demais. E no fim ainda teve o All Might lá, raquítico, né? Naquela roupinha dele, ele fica muito estranho, que aí foi resolver as coisas com o All For One. E vamos ver no que dá aí, que eu já falei demais, eu tô puto com essa obra. Caralho, eu moro no oitavo andar, puta que pariu. E enfim, é isso aí. Dá o seu joinha, troféu joinha. Dá like no canal, dá like no canal, caralho. Se inscreve no canal pra participar da promoção, e comenta aí o vídeo. Fui! E aí E aí